De volta com Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje, doutora Socorro Sampaio, hematologista, pediátrico, está conversando conosco sobre as doenças do sangue, estávamos conversando no bloco anterior sobre leucemias. Você pode continuar participando, o telefone é 929-811-4512. Doutora, já conversamos aí sobre o diagnóstico de leucemia, já explicou o tratamento, essa questão do transplante, mas assim, tem algum outro avanço, sobretudo em Manaus, aqui no Amazonas, sobre esse tratamento das leucemias? Então, o tratamento da leucemia nós fazemos com o protocolo brasileiro, chamado GBTLI, que é Grupo Brasileiro de Tratamento das Leucemias na Infância. Cerca de um ano e meio, nós iniciamos uma participação no projeto nacional. O que é isso? Nós encaminhamos nossos dados para esse projeto. O Emoan, ele tem cumprido todos esses pré-requisitos, nesse período se adequou para isso e isso foi muito importante para o tratamento. A melhor coisa é você acompanhar em grupo, onde você também é avaliado e você faz melhorias. Só para você ter uma ideia, nesses últimos cinco meses, nós não perdemos nenhuma criança ainda durante o tratamento. Isso é algo assim que é muito bom para nós como médicos, claro que isso aí é um fato até um pouco incomum, mas a busca da equipe, porque para um tratamento nós temos que ter uma equipe multidisciplinar bem empenhada e nós conseguimos isso, o nosso grupo ele é empenhado nos resultados dos pacientes. Mas a resposta tem sido muito boa e pretendemos ampliar, inclusive, para outros grupos de tratamento. E onde fica essa central que vocês mandam os dados? No INCA? Não, fica em Campinas, no Centro Boldrini, a doutora Silva Brandalize, que é a coordenadora geral desse protocolo. Na verdade, ela foi quem criou esse protocolo no Brasil e ela que faz os ajustes juntamente com outros coordenadores, que agora ela distribuiu para vários coordenadores, porque cresceu muito, né, as avaliações que antes não tinham. Só para você ter uma ideia, antigamente nós fazíamos tratamento somente com corticoide. Depois foram ampliados vários esquemas, né, e ela é quem coordena isso, colocando esse protocolo disponível para todo o Brasil. Vamos lá, vamos agora a um outro tema também, não menos importante, os linfomas, né? Que tipo de tumores são esses? O linfoma, assim como a leucemia é o câncer do sangue que aparece na medula óssea, né? O linfoma, ele é o câncer da glândula. As pessoas sempre falam, tem uma íngua aqui, então, o linfoma é exatamente o câncer dessas ínguas, desses canos. Parece esses carocinhos, né? Isso, então ele pode aparecer em qualquer parte do organismo, mas eles são muito frequentes, principalmente nessa região cervical, que é do pescoço, mas assim, pode aparecer em tórax, que é dentro do peito, dentro da barriga, em qualquer parte do organismo, né? E a criança também está suscetível a esse tipo de tumor? Também. Adulto, criança, adolescente, qualquer pessoa pode vir apresentar o linfoma, que também ele tem vários tipos, né? Temos o linfoma de Hodgkin e o linfoma não-Hodg. O de Hodgkin, ele é um tipo de linfoma que ele responde muito bem à quimioterapia. Mas essa divisão, porque um é hereditário, o outro não é? Não, são tipos diferentes mesmo. De acordo com a histologia, né, que é feito, é feito esse diagnóstico. Então, assim, para tratamento, nós precisamos primeiro ter um laudo, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, já é um câncer, então a gente já pode começar a tratar. Não. Toda doença tem que ter um laudo histopatológico, que é aquele laudo que é feito da pele, essa, da biópsia desse material, né? Então, de posse desse resultado, com o diagnóstico, é que nós vamos traçar o tratamento. Mas, espera aí, então a leucemia, só para que a população entenda, faz um aspirado da medula e muitas vezes do sangue. No caso, apareceu esses carocinhos, tem que tirar um desses para fazer uma biópsia. Seria isso? Tem que biopsiar um carocinho desse. Sim, diferenciar que a leucemia, ela pode também ter as glândulas, né? Mas, a leucemia, ela não é só a glândula, ela tem toda uma outra sintomatologia em paralelo, né, que é anemia, dores ósseas, sangramento, você vai ver um hemograma com uma alteração. Então, nesse caso da leucemia, não precisa de biópsia. É o mielograma, que é o aspirado da medula. Quando esse paciente chega, que tem um hemograma normal, mas que tem essas glândulas, pode ter fígado, vaso aumentado, por conta da infiltração da doença. Mas o que a população percebe é esses caroços, né? Isso, a maioria são os caroços. E, assim, é a primeira manifestação que nós temos. Então, se você tem algum caroço que apareceu, que não esteja relacionado com nenhuma infecção, isso é importante também falar. Por exemplo, criança, se tem até um, que nós chamamos de piolho, né? Se ele tem um piolho que lesa o couro cabeludo. Fez uma feridinha ali, já fica com o caroço. Isso, com uma ferida. Essa feridinha, ela já vai, daqui a algum tempo, aparecer um carocinho, né, que é o linfonodo. Isso não é de se preocupar, porque provavelmente deve ser por conta dessas feridinhas na cabeça. Se tem uma amidalite, vai apresentar também as glândulas no pescoço, né? Então, a glândula, ela é como se fosse um filtro, né? Que o pediatra, ele tem que ser informado, tem que observar, no caso dessas crianças, para ter essa suspeita, né? Mas, se tiver um caroço que apareceu sem relação com nenhuma lesão, com nenhuma infecção, então, tem que ficar atento. E se vê... E o dolor, né? Não dói nada, né? Se esses caroços vêm aumentando, que eles começam a ficar duros. Então, isso aí também tem que se preocupar para investigar. Fez a biópsia e mostrou, a biópsia é diagnóstica também ou não? A biópsia é diagnóstica. De posse dessa biópsia, nós fazemos um exame mais específico, chamado imunohistoquímica, que esse fecha o diagnóstico concreto. E faz essa separação, se é Hodgkin ou não Hodgkin? Isso. Às vezes, somente na primeira fase do diagnóstico, já dá para fechar, como Hodgkin e não Hodgkin. Mas precisamos também saber alguns mais específicos, que são vários tipos. Então, em alguns casos, nós só podemos começar a tratar depois do resultado dessa imunohistoquímica, que são igual a da imunofenotipagem no sangue, são marcadores para essas células nesse material. E o tratamento muda? Eu pergunto também, entre aspas, é menos ruim ter o Hodgkin do que o outro ou isso não muda? Tem um que é mais grave, tem um que é menos grave? O Hodgkin, o tratamento, digamos, é mais leve. O paciente não interno, ele fica um dia lá conosco e, geralmente, 80% responde super bem. É um tomor mais bonzinho, podemos dizer isso. Ou seja, de cada 10 crianças que têm a doença de Hodgkin, 8 ficam curadas, né? Mas depende também do tempo de diagnóstico, se chega com a doença avançada. Tem um estadiamento que é feito, que nós chamamos que é para avaliar se a doença está mais avançada ou menos avançada. Então, isso tudo é importante. O diagnóstico precoce no câncer, ele é importante. Então, se há uma suspeita, tem que procurar o especialista, primeiro o seu pediatra, que vai suspeitar e encaminhar o especialista. E o não-Hodgkin, ele tem tratamentos específicos também de acordo com o tipo de linfoma. Porque o linfoma de Hodgkin, ele tem também vários subtipos, mas o tratamento é um. Mas o linfoma no Hodgkin, ele também tem vários subtipos, mas os tratamentos modificam. Então, por isso que é importante saber o diagnóstico preciso, porque... O tipo e o subtipo, né? Isso. Para poder fazer o tratamento mais adequado. Fator de risco. Tem alguém que tem um risco maior, como estamos falando de criança e adolescente? Até ficou assim, um pouco... É diferente falar de um homem de 40, 50 anos, que foi exposto a esse fator de risco durante 40 anos, né? Criança, ainda mais criança, né? O tempo de exposição é muito pequeno. Mas tem algum fator de risco, ou para mãe, né? Ou para criança, que pode levar ao linfoma ou não? Isso é somente genético. Os fatores ambientais sempre estão envolvidos, né? Mas, assim, no caso de linfoma de Burkitt, exposição a alguns tipos de infecções, por exemplo, mononucleosa. O Epstein-Barr já foi... Mas infecção da mãe ou da criança? Da criança. Que é aquela doença que, às vezes, a criança só sente como se fosse um resfriado. Outras não, tem um quadro bem mais exacerbado. Mas já está visto na literatura que a mononucleosa está ligada com o linfoma de Burkitt. Então, esse é um fator... De risco importante. De risco importante para desenvolver o linfoma de Burkitt. Mas outros fatores ambientais não estariam associados? De uma forma geral, sim. Só que assim... A minha intenção é só alertar a população. Cuidado que isso pode dar linfoma. Ou a gente não pode falar isso? De uma forma geral, exposição ambiental. Cigarro, né? A criança, ela não fuma, mas a mãe fuma. O pai pode fumar. Então, isso tudo poderá ser considerado como um fator de risco. Ok, nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde. A Amazon Corp trabalha com uma área específica dentro do ramo de cardiologia, que são as arritmias cardíacas. Doutores especializados e renomados na área trabalham para manter sua saúde e seu bem-estar com um atendimento especial. Dispondo de equipamentos especiais para investigação e tratamento de arritmias, a Amazon Corp é uma clínica completa em todos os quesitos. Avaliamos próteses periodicamente e programamos de acordo com a necessidade do paciente. Visite o nosso site, Amazon Corp. Nosso ritmo é o seu coração. Acesse o nosso site, Amazon Corp.